Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e eu fui mencionado num podcast. O Daniel Lotoi, que é o cara da minha banda, foi no Amplifica, que é o podcast do Rafael Bittencourt. Aliás, um programa bem legal que eu acompanho. Vamos levantar a hashtag aqui pra gente ir lá, hein? Quem sabe, né? Poderia ser uma chance, né? Um baixista ir lá. O que vocês acham? Vamos lá nos comentários lá. Ô, chamem o Renato Leite aí. Vamos fazer essa agitação aí. Acho que pode ser uma coisa legal. E o que acontece? Ele falou sobre ouvido absoluto. Então, é um vídeo que eu fiz aqui no canal, só que ele ficou incompleto. Ele tá merecendo uma parte 2, uma parte 3. Por que que acontece? Eu me meti numa teoria polêmica, né? Quer dizer que ouvido absoluto é uma coisa ensinável, é uma coisa treinável. Então, agora eu preciso explicar mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um react e vou aproveitar e inserir um monte de comentários, coisas que eu pesquisei, coisas que ficaram faltando no outro vídeo. Então, como vocês gostaram do último react, vou fazer mais um, que é esse aqui, tá bom? Pra quem não sabe, eu sou professor de contrabaixo, músico formado. Quem tiver interesse, eu tô deixando o meu telefone aqui. As aulas são particulares, são aulas avulsas. Pode entrar em contato comigo e eu te explico como é que funciona pra pensar num plano que seja o melhor pra você, tá bom? Também tenho cursos gravados pela Udemy. Tô deixando todos os links aqui embaixo. Seja bem-vindo, vamos começar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é daqueles que quando conhece bem a música, de tanto ouvir, já sabe como ela é tocada? Sim. É mesmo? Depende da música. Se ela for muito difícil, aí tem que estudar, né? Por exemplo, aí ele comentou aí do... Do Fuf... Fufi... Pique... Fufi... Fufpec. Sim, sim. Fufpec. Sim. Do Fufpec. Você já tinha tocado aqui lá ou você lembrou da música que você ia tocando? Eu lembrei isso aí tocando. Olha que desgraçado. Seguranças! Seguranças! Não, é uma música... É isso que ele falou. Isso acontece com muito músico, né? Tem um certo grau de música que você consegue pegar de primeira, praticamente, né? Então, dependendo da música que tiver, se estiver tocando um rádio, por exemplo, ou estiver com o baixo na mão, dá pra sair tocando. Ah, você conhece essa música? Não, mas dá pra prever mais ou menos pra onde vai. Dá pra ir catando de ouvido já na hora. Então, acontece isso, né? Agora, por exemplo, se você vai tocar uma música com o tema todo encrencado, com muita nota, às vezes coisa rápida, aí já é mais difícil, né? O que tem uma harmonia muito imprevisível. Então, às vezes, dá mais trabalho. Então, tem que parar, sentar e estudar, né? Mas cada músico vai desenvolvendo um certo grau, né? Tem gente que chega num grau de conseguir pegar música difícil, praticamente, de primeira. Sabe, é uma busca eterna, né? Quanto mais você estuda, mais você chega perto de ir pegando as coisas praticamente na hora, assim, né? E é o estudo de teoria, de percepção, que ajuda nisso, né? Porque você acaba criando um ouvido legal. Provavelmente o próprio tom. E você tem esse ouvido apurado de saber o tom quando tá ouvindo? Ou é automático e vai pro próprio instrumento? Não, eu tenho. Eu tenho ouvido absoluto, sim. Diz o meu pai, eu não sei se é verdade, mas diz ele que me botou no conservatório quando ele tava tentando aprender uma música e eu falhei as notas sem saber tocar. Olha só, um sinal. Parece que ele é filho de músico, é isso? Uau, que legal, cara. E você tinha quantos anos? Eu tinha, acho que sete anos. Quase sempre a pessoa que tem ouvido. Que barato, hein? E aí ele, pô, é filho de músico. Não pode trazer pra estudar, meu irmão. Vai estudar, moleque. Uma polêmica aqui. Vocês acham que o... A polêmica do Renato Leite, baixista do canal, que aliás é um grande baixista, toca na minha banda e tem um canal muito... Não sei se vocês sabem, mas o Lotoy, ele toca na minha banda e tal. A gente é amigo desde 2006. Ele entrou na faculdade, eu já tava. Eu entrei um ano antes dele, eu entrei em 2005. E a gente é amigo desde essa época, assim. Ele faz parte do meu ciclo de melhores amigos, assim, sabe? Tipo, eu considero, assim, a maioria das pessoas, né? Tem, tipo, cinco amigos que são próximos. Aí tem uns 15 que são um pouquinho mais longe. Aí tem uns 100 que, sei lá, são colegas que você acessa de vez em quando, né? Mas tem aquele círculo mais próximo, assim. E eu conheci ele desde essa época. Então a gente teve um monte de banda junto. Que foi uma banda que virou a outra, que virou a outra. Que hoje em dia é a Bolera Freak. Então, é desse jeito aí. E hoje ele é meio vizinho. A gente vive se encontrando, ensaiando, compondo junto, fazendo música junto. Nossa, de baixo. É mesmo? Qual o nome do canal? Renato Leite mesmo. Renato Leite Baixista. Milk Reborn. É. Reborn. E ele jura que ouvido absoluto se desenvolve. E que é um mito. Ó, tô falando de você aí, cara. Vamos lá. E que é um mito de que o ouvido absoluto é uma coisa que você só nasce ou não nasce, né? Tipo, é uma coisa que você pode desenvolver. Claro que tem. Você pode desenvolver. Vão ter graus disso, né? O que vocês acham disso? Vocês acham você com o ouvido absoluto? Ó. Acha que é possível? Eu acho que existe... Eu acho que a pessoa, ela realmente, ela nasce. Porém, eu acho que ela pode descobrir isso daí. Tipo, no meu caso... Tipo, meu pai contou essa história, mas eu nem lembro dessa história. Tá. Mas eu lembro que eu tocava Asa Branca e... A primeira música de todo o safoneiro. E eu lembro que quando eu... Eu cantava ela sem tocar, eu cantava ela no tom. No tom. Sim. E aí, quando eu tava no conservatório e tal, aí começou a falar de ouvido absoluto e tal. Aí eu lembro que eu comecei a identificar as notas pela Asa Branca. Tá legal, ótimo. Ele falou exatamente o que eu queria. É que você pode fixar a altura das notas com músicas. Isso foi feito através de treinamento. Ele tirou o Asa Branca e aí, uma hora, as notas do Asa Branca ficou na cabeça. Ele também disse que consegue lembrar das músicas no tom. Isso é extremamente comum entre músicos e até não músicos. Eu vou citar no próximo vídeo, depende... Minha mãe, minha mãe, ela canta a música ali, você vai tocar, tá no tom da gravação. Quase sempre. E ela não tem treinamento, ela não tem nada. Ela apenas ouve música com atenção. E o que que acontece? Então, quer dizer que muita gente consegue fixar a altura das notas. Requer esse raciocínio, requer esse pensamento. Acontece... Depois eu vou contar uma história sobre o Daniel Lotoik. Depois que eu falei isso pra ele, o que aconteceu? Ele nunca mais errou. Sempre que tinha uma nota, ela fala, que nota é essa? Ele começou a acertar. Porque meio que assim... Ah, eu sei isso, tá ligado? Só que foi ensinado pra gente que não tem como aprender isso, né? Eu lembro que eu tive uma aula e a vida inteira, na verdade, sempre explicaram isso. Ou você tem ouvido absoluto ou ouvido relativo. Ou um ou outro. Sendo que, na verdade, são ouvidos complementares. Uma coisa é você saber as notas através de comparação. Isso é ouvido relativo. Então, por exemplo, você tem uma referência, você ouviu as outras notas e você consegue comparar e saber pra onde tá indo. Isso acontece, por exemplo, com cadências, né? Cadência é você ouvir o movimento. Você não precisa ficar ouvindo nota por nota. Isso acontece com intervalos, acontece com acordes. Você não precisa ouvir nota por nota. Você já ouve a estrutura inteira e já consegue classificar através das distâncias entre elas, né? Agora, ouvido absoluto não. É quando você tem a altura da nota memorizada. Então, o que acontece? As duas coisas são treináveis. Então, quem tem ouvido absoluto pode treinar ouvido relativo. E quem tem ouvido relativo pode treinar também pra memorizar a altura das notas. Que é o que se chama de ouvido absoluto. Que é um nome que eu não gosto muito. Porque, para pra pensar o seguinte, eu vou contar uma história aqui. Eu era criança, meu irmão já tocava. E eu não. E aí, a gente ia na casa do meu vizinho lá, meu vizinho tocava também. E o que eles faziam? Eles faziam um challenge. Que é assim, tipo, um desafio. Quem que sabe ouvir... Quem tem ouvido melhor, né? Então, o cara ficava de costa. Aí, tocava, sei lá, um ré maior. Aqueles maguari de acorde de acampamento mesmo. Aqueles acordes básicos de violão. E aí, meu irmão acertava. Ah, isso é um ré maior. Aí, ele tocava um sol. Ah, isso é um sol maior. Fala, pô, então ele tem ouvido absoluto? Ele tá sabendo as coisas? Pra violão, né? E pra aqueles acordes basiquinhos, né? Óbvio que se você tacasse lá um lá bemol 11+, ali naquela altura do campeonato, ele não ia saber classificar aquilo. O ouvido dele ia até achar que ele tá apertando em algum lugar errado, assim. Por causa do repertório de acordes que ele tinha. Mas, assim, ele conseguia saber qual era a corda que tava sendo tocada. Qual era a corda que tinha ali. Então, eu gosto sempre de falar assim. Existe ouvido absoluto? Na verdade, tem diversos tipos de ouvido, né? Eu diria que eu tenho ouvido absoluto pro baixo. Se você tocar no baixo, eu vou saber qual é a corda que você tá tocando. Qual é a região que você apertou. Qual é... Se é precision, se é jazz bass, tá ligado? E... Porque é muito tempo de contato com o instrumento, né? É muito difícil, se você quiser fazer um teste que vai bugar as pessoas, faz teste de ouvido absoluto com onda senoide. O que é onda senoide? É a onda pura, sem harmônicos. Ela não... Se parece com nenhum instrumento, ela só pode ser feita por computador. Nesse caso aí, é muito difícil de acertar. Por quê? Porque não tem a ver com o instrumento, né? O instrumento, sempre que você for tocar, ele tem as particularidades dele que vai te ajudar a descobrir qual é a nota. Que também é através de memorização e tudo mais. Falei muito aqui, né? Vamos seguir. Eu escutava tal nota e eu... Pô... Essa... Eu acho que é o Fá da introdução da Zabranca. Então eu lembro que eu pegava... Eu comecei a pegar os livros de estudo, tipo, de escala. E eu ficava ali, tipo, cantando a escala e decorando as notas, sabe? Então... E digo mais, faça isso. Pega uma música que você conhece, tenta memorizar o tom dela. Aí você tá lá no ônibus, tenta cantar ela. Tá? Pega o afinadorzinho ali e vê se deu certo. Sabe? Com o tempo, cada vez mais você vai acertando mais e você vai fixando as notas. Tem uma música pra lá maior, tem uma música pra sol maior, tem uma música pra si bemol, tem uma música pra ré. Depois que você tiver todo um repertório de músicas, uma pra cada tom, o seu ouvido vai ficar bem melhor. Mas tem que parar pra anotar mesmo, ficar tentando, ficar o dia inteiro exercitando, ficar tentando memorizar mesmo. Tem que fazer um certo esforço quanto a isso. Então você ajudou a desenvolver, né? Ajudou a desenvolver, a ser mais rápido, né? Sim. Pra identificar a nota. Mas eu acho que a pessoa já nasce. Cara, olha só. Tem uma teoria do Oliver Sacks que eu li. O Oliver Sacks é um neurocientista e tal. Ele escreveu um livro que em português chama Alucinações Musicais. Foi inclusive de onde eu tirei o termo Brain Worms, que é o nome do meu álbum, meu projeto para ler. Um parêntese aqui. O Rafa manja dos bagulhos, hein? Puta cara inteligente, velho. Eu curto esse cara. Eu gosto dos comentários dele. Gosto do canal, gosto do trabalho dele, gosto do Angra. Deixando aqui uma parte pra fanboy, né? Do Bittencourt Project. Então o Brain Worms seria aquelas músicas que... A tradução literal seria as minhocas do cérebro. Seria aquelas músicas... A ideia musical que fica, às vezes, o dia inteiro. Você fica com aquela música te perturbando. É um dos tipos de Alucinações Musicais que ele conta no livro. Mas ele debate sobre a teoria dele e os estudos que ele fez a respeito do ouvido absoluto, né? E é o seguinte, ele entende que o ouvido absoluto é uma capacidade que todos nascem. É. Como a visão, a fala... Quer dizer, você tem o aparelho lá pronto para isso. Com o desenvolvimento da fala, de dois para três anos, mais ou menos, né? A gente precisa... A maioria das pessoas desligam essa capacidade. Interessante. Por que a gente desliga? Porque o som, a palavra, o sentido da palavra, acaba sendo mais importante para a compreensão do ambiente do que o timbre e as alturas. E é o tipo de estímulo que a gente tem também, né? Na maioria das famílias. Cara, isso que ele falou faz sentido demais. Faz muito sentido. Porque pensa assim... O que que acontece, né? O cérebro de uma criança, ele vai se desenvolvendo e ele vai conforme ele vai sendo estimulado, né? Então, por exemplo, se você não der nenhum estímulo visual, a pessoa pode ficar cega, sabe? Tipo assim, eu lembro disso, porque eu lembro quando eu adotei o cachorro, né? Era um filhotinho, assim, falavam... Coloca no ambiente que tenha luz, que tenha coisa, porque senão ele pode... Se você deixar um filhote de cachorro totalmente no escuro, ele fica cego. Porque ele não vai desenvolver os nervos ópticos, não vai desenvolver a parte do cérebro que precisa para ter aquilo. Então, precisa do estímulo. O que que acontece? Qual é o ser humano que, enquanto bebê, enquanto nenê, enquanto criança, assim, é estimulado musicalmente? São poucos, né? Geralmente é quase sempre filho de músico. E eu vou complementar ainda mais com uma teoria completamente inventada. Foi o guitarista da minha banda que falou, o Vitor. Que tem uma coisa que ele percebeu dando aula para a criança. Que é importante você dar um instrumento bom na mão da criança. Não é só dar o estímulo, ficar fazendo coisinha e tal. Ele pegou e deu uma guitarra dele. Tem uma guitarra Fender absurda lá. E aquelas custom shop e tal. E ele deu para a criança, a criança começou a tocar e ele ficou curtindo o timbre de uma corda. Ele falou, meu, eu gosto mais dessa corda. E começou a desenvolver um próprio estilo, assim, sabe? Então, eu vou mais longe ainda. Se você quer que a pessoa tenha um baita ouvido para timbre, para desenvolvimento, para tudo na música. Dá instrumento bom na mão de nenê, tá ligado? Isso aí vai gerar, né? Gente que vai tocar muito bem. Que vai ter um ouvido muito bom. Um cérebro muito desenvolvido para a música. Então, estou aqui deixando o meu estímulo. Para você que você tem um filho. Você quer que ele toque no futuro. Quer que a pessoa esteja com um cérebro inteligente para a música. Faça esse estímulo, sabe? Não fique acreditando que, ah, não, nasceu sem o ouvido absoluto. Vamos testar aqui. Você sabe, nenê? Ih, não sabe? Então, já era. Não, ensina, né? Podemos ensinar essas coisas. Se você der o estímulo, por exemplo, só da fala para uma criança. Ela vai direcionar tudo para aquilo. Porque a fala é extremamente eficaz. É uma coisa extremamente importante para a gente comunicar, né? Porque somos seres sociais. Então, pensa num bebê se desenvolvendo. Ele tem ali. Você vai jogar um pouco de música para ele? Ah, não. Não, não vou jogar nada de música. Vou jogar só fala para ele. O que acontece? Os canais da música, eles vão se fechando. E aí, quando você vai se tornar um adulto, você fala assim, agora eu quero aprender a tocar. É bem mais difícil, né? Todo mundo sabe disso. Que, por exemplo, você aprender inglês quando você é criança é mais fácil. Você aprender a andar de bicicleta quando você é criança é mais fácil. Você aprender qualquer coisa quando você é criança é mais fácil. Então, é nessa hora que você pode aprender também as alturas das notas. Então, essa é uma oportunidade que geralmente acaba sendo perdida na maioria das famílias por causa do jeito que isso funciona, né? Tem muita casa que não tem música, né? Tem gente que está gerações e gerações que ninguém toca, ninguém canta, ninguém nem ouve música sequer. Então, como é que esse bebê vai se desenvolver? Para ele, música e furadeira é praticamente a mesma coisa, porque ele não foi estimulado tanto, né? Já parou para pensar nisso? E já não, tem gente que tem estímulo desde criança, né? Quase sempre, filho de músico acontece isso. Porque tem acesso à música, tem acesso a apoio, tem acesso a instrumento, tem acesso a gente que fica ouvindo, gente que fica cantando o dia inteiro, gente que fica ensaiando na própria casa. E tem todas essas coisas que acontecem nesse ambiente. Toma o seu leite. Alguém fala... Só empurra a caneca e fala... Está aqui para você. Tudo isso são palavras diferentes, talvez com o mesmo significado, mas o cara precisa entender esse significado. Então, o cérebro, com o desenvolvimento da linguagem, começa meio que cegar, entre aspas, né? Ou ficar mais daltônico, a capacidade de perceber essas alturas que são natas. Elas são... A gente nasce com essa capacidade, mas a gente vai, por conta da linguagem, é... Justamente, a analogia seria a melhor é essa. Cegando essa nossa capacidade. Ele falou que é um estudo, é difícil comprovar, né? Porque é um estudo que ele fez, mas ele acha que demanda demais comprovações. Mas é uma coisa que eu li nesse livro aí, que se chama Alucinações Musicais. Aliás, é um livro bem legal. Segundo esse baixista, né? O Renato, ele deu uma pesquisada, eu não sei, eu confesso que eu não fui a fundo pesquisar isso, mas ele pesquisou e viu que não tem estudos que dizem o contrário, entende? Entendi. Que não tem um estudo que diga assim, o ouvido absoluto é algo que você nasce ou não nasce? Tá, vamos lá. Eu não sou da área de ciência, não sou pesquisador, não sei lidar com isso, não sou médico, não sou nada disso, eu sou músico, sou formado em artes. Então, o que acontece? Como é que eu fui fazer essa pesquisa? Eu fui na internet e não achei nada, mas daí eu fui atrás da minha prima. O que acontece? Minha prima, ela tem doutorado na USP. Agora, estamos falando de alguém que sabe disso. E ela tem o seguinte, ela é fonoaudióloga, então ela trabalha exatamente com isso, com tudo isso que o Rafael falou, é o jeito que o cérebro vai reagir aos estímulos sonoros. Então, o som chega no ouvido de um jeito, como é que o cérebro vai ouvir aquilo, como é que ele vai processar aquilo, e é exatamente a área dela. E eu fui perguntar pra ela, tem como saber se a pessoa tem ouvido absoluto sem ter treinamento musical, sem você perguntar pra ela, que nota é essa aqui? Tem como fazer, sei lá, uma tomografia, um exame, um raio-x, sei lá, no ouvido, você pegar, sei lá, um neném e falar, esse neném aqui já nasceu com ouvido absoluto, pode deixar que um dia ele vai descobrir isso. Ou então, não, não tem como saber isso. E realmente não tem como testar, né, porque você só vai ter como testar a pessoa depois que você ensinou as notas. Depois que você ensinou as notas, você treinou a pessoa, então tem um outro fator. Então é praticamente impossível de testar, é praticamente impossível de saber. Existem indícios de que possa ser genético, eu já ouvi falar isso milhões de vezes, mas não há nenhuma comprovação disso. Ninguém nunca conseguiu falar, ó, esse aqui, esse negocinho aqui é o que faz você ter ouvido absoluto. Se você não nasceu com isso, você não tem. Se você tem, então se você tiver filho também, vai nascer com ouvido absoluto também. Isso nunca descobriram. A única observação que tem, que pode ser genético, é que em casa de músico, geralmente o filho do músico acaba tendo ouvido absoluto. Mas isso também é um fator contaminado, né? Porque você não está conseguindo isolar o fator, porque tem toda a criação, todo o contato, o estímulo, toda essa coisa que na infância que eu falei, que eu acho que considera muito mais, na verdade, é o único fator que existe nesse caso. Posso estar errado no futuro, mas por enquanto não tem como comprovar o ouvido absoluto cientificamente. Então eu fico sempre pensando aqui, por que a gente vai educar as pessoas? Por que a gente vai atrapalhar o estudo delas? Falando assim, ó, você nem deve treinar a altura das notas. Mas nunca pratique a altura das notas, porque você não tem ouvido absoluto, ó. Eu já testei, sabe? Ao invés de fazer o contrário, falar assim, ó, vamos tentar ter ouvido absoluto, vamos tentar praticar isso e ver quanto que a gente melhora. Vamos supor que você melhore uns 30%. Continue errando ainda, mas eu gosto de melhorar 30%, sabe? Na fase que eu estou na música, se eu der uma melhoradinha de uns 30%, eu acho que eu vou ficar bem feliz, sabe? Então pensa nisso, sabe? Tipo, não quer dizer que você vai desenvolver 100%, porque depende muito da idade, né? Se você começou tarde, por exemplo, é praticamente impossível. Então, quer dizer, é uma coisa muito pouco treinável. Você vai treinar, 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 e vai ter um resultado pequeno, né? Agora, eu não gosto dessa teoria de nasceu ou não nasceu, porque isso deixa de estimular as crianças, inclusive, né? E mesmo questão de adulto. Eu penso assim, eu vou tocar pra sempre, então eu só vou ficar treinando pra sempre. Eu tenho mais 40 anos de treino, será que um dia chega lá, né? O que eu sei é que eu comecei de um jeito e agora eu tô melhor. Quando eu falei isso aqui pro Lotoy, ele começou a acertar. Olha que louco isso. Eu falei pra ele dessa teoria, eu falei, cara, você tá ligado que aquele negócio lá que a gente acreditou a vida inteira se pata errado, né? Aí ele, sério? Falei, cara, tenta cantar tal música no tom certo. Aí ele cantou. Tenta cantar tal música no tom certo. Daí ele cantou. Falei, então isso aí, você sabe a altura das notas, né? Que tom que é esse aí? É a primeira nota que é um lado, aí eu saltei pra tal. Então, sabe? E aí a partir daí ele acertou bem mais. Inclusive nos shows, a gente faz umas modulações do nada. E ele já vai direto, assim, porque ele pensa na nota que ele vai ter que ir. É muito louco isso. Então, e é engraçado, né? Porque ele tem ouvido relativo treinado, mas agora ele consegue pensar na nota também. E vai ficando cada vez mais rápido isso, né? E eu, se eu quebrar a cabeça, eu consigo lembrar mais ou menos da altura da nota. Acontece que o meu ouvido relativo... Eita! Vou ver isso aí. Tá, vamos assim mesmo. Acontece que o meu ouvido relativo, ele é treinado. Então, sempre vai ser mais rápido o meu reflexo de achar o intervalo, sabe? De achar o acorde, de ouvir lá. Esse aqui é um acorde aumentado? Ah não, esse aqui é um sete mais com um quarto aumentado? De ouvir a abertura, sabe? Do que ouvir nota por nota. Sempre vai ser mais rápido. O cérebro escolhe o caminho mais curto, né? Mas se eu me concentrar pra tentar saber qual é a nota, eu vou ter que fazer isso, sabe? Principalmente porque, assim, no começo da música eu não sei que tom que tá, né? Então, geralmente, pelo menos uma vez na música eu tenho que parar pra pensar, peraí, que acorde é isso, tá? Tá, depois o resto é quarto grau, depois vira tudo ouvido relativo. Mas, então sempre acontece isso, né? O cérebro escolhe o caminho mais curto. Tem gente que tem o reflexo de reconhecer as notas pelo nome mais rápido do que o intervalo, porque treinou menos o outro. E aí acontece que a pessoa prefere sempre fazer a conta do intervalo, né? O cara ouve um dó um mida, ele faz, ah, isso é uma terça maior. Em vez de ouvir e pensar como se fosse um ouvido relativo, né? Então, olha só, eu vou colocar um áudio aqui explicando mais ou menos parecido com isso que o Rafael Bittencourt falou. Sobre a questão de como funciona o processamento do cérebro em relação ao ouvido, em relação a esse tipo de coisa e o desenvolvimento. Porque o que ele falou faz muito sentido ali em relação a você, por exemplo, na hora que você desenvolve a fala, você perder esse canal. Porque o cérebro, ele se direciona. E o contrário também é verdadeiro. Você pode deixar de desenvolver o ouvido, você pode perder o seu ouvido, caso você não pratique ele. Então, dá uma ouvidinha a isso aqui. É o que minha prima falou no áudio. Eu achei muito interessante, porque ela explicou perfeitamente como funciona essa coisa do desenvolvimento do cérebro, principalmente na infância, e como isso vai ficando mais difícil ao longo da vida. Então, deixa eu te responder o primeiro áudio, né? Antes que eu esqueça. É exatamente isso. É treinável. É sempre tudo treinável. Porque o nosso cérebro, ele tem uma coisa que a gente chama de plasticidade neuronal. O cérebro da gente, ele funciona meio que como... Todos os nossos sistemas sensoriais funcionam meio como que um caminho, tá? Então, para simplificar bem. Nosso ouvido capta o som. A cóclea transforma esse... Essa energia mecânica em energia elétrica. A energia elétrica passa para o neurônio, que vai ter um caminho específico dentro do nosso cérebro. Vai chegar até o córtex e vai fazer ramificações. Então, o que acontece? A gente desenvolve esses caminhos na parte auditiva, né? Porque aí cada sistema sensorial tem o seu próprio timing. A gente desenvolve esse sistema auditivo até os 18, 20 anos de idade. Que é onde a gente fala que o processamento auditivo central está completamente maduro. Então, os neurônios estão funcionando nessa via auditiva de forma completa, né? Até os 20 anos a gente ainda está em desenvolvimento. O pico maior de neuromaturação é do nascimento aos 7 anos de idade. Então, é onde a gente está formando as nossas vias mais strong, né? As vias fortes de resposta para o sistema auditivo, né? Então, a gente, por exemplo, nem testa... Teste de processamento auditivo central antes dos 7 anos de idade. Porque vai dar alterado. Porque essa criança ainda não tem essa neuromaturação. E quando você faz um treinamento, seja ele qual for, para as suas vias sensoriais, antes dessa via auditiva estar completamente madura, você está criando caminhos alternativos para essa estimulação chegar no seu cérebro. Quanto mais caminhos, mais precisão e mais acurácia. Então, se você é uma pessoa que é bem treinada ou bem exposta à estimulação sonora nos primeiros 7 anos de vida, você não precisa nem fazer o treinamento funcional, aquele do esse é um dó, esse é um fá, esse é um mi. Mas se a criança constantemente escutar aquilo, ela pode saber, não sabendo o miá, mas ela vai saber a diferença entre uma nota e a outra. Porque as notas musicais, elas também nem são tons puros, elas são tons complexos, né? Mas que tem uma frequência fundamental comum. Que tem uma frequência fundamental, aliás, não comum, mas que cada nota tem sua frequência fundamental, que é onde a gente usa nosso cérebro para identificar qual que é a nota, né? Qual que seria o tom musical. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se crianças que nascem de pais músicos estão expostas o tempo todo, né? A essa estimulação musical, que é diferente de estimulação, por exemplo, de fala. Então, é diferente você escutar um estímulo de fala de você escutar música, né? Então, essa criança já está treinando o sistema auditivo dela, mesmo sem ter a prática formal de saber que tipo de nota é aquela. Mas ela está aprendendo a distinguir entre as notas, tá? E sim, daí essa criança tem vantagem com relação às outras que não tiveram essa estimulação. porque aí ela vai ter uma coisa que é o neurônio fazendo mais vias para o córtex dela para aprender a diferenciar. Quando a gente não estimula, seja qualquer via sensorial, os neurônios daquela via, com o tempo, eles morrem. Por isso que quando a gente fala em perda de audição, a gente pede, pelo amor de Deus, põe logo um aparelho auditivo, porque a cópia está perdendo a função, mas se você não estimular o seu neurônio, o seu neurônio vai morrer, que é um processo que se chama de apoptose neuronal. O neurônio é assim, se você não usa, ele morre com o tempo e morre todo o caminho, porque aí um morre, passa a morte para o outro e para o outro chama apoptose. Então, se você não usa essa via, ela vai se desfazer. E ao mesmo tempo, se você não estimula tanto essa via, você não cria esses caminhos. Então, até os sete anos de idade, você cria quantos caminhos você quiser. Se depois dos sete anos você continuar treinando, você vai também ter um pouco mais de habilidade, mas já bem menos do que quem teve essa estimulação até os sete anos de idade. Porque aí os neurônios, eles não têm mais habilidade de fazer caminhos tão precisos. Eles vão até formar esses caminhos um pouco menos precisos, porque tem a plasticidade cerebral. Então, a gente é capaz de usar, por exemplo, uma via neuronal de um estímulo visual para interpretar estímulos, por exemplo, auditivos. Então, a gente é capaz de fazer essa plasticidade, porém, a gente não vai ter tanta precisão quanto aquele que abriu esses caminhos mais cedo na vida. Entendeu? É como se você construísse literalmente vias mesmo, estradas, onde cada uma leva para um lugar do seu cérebro, mas entenda que cada lugar do seu cérebro vai te dar maior precisão daquilo que você está escutando. Entendeu? Uma outra coisa que acontece é que também você tem sempre, todas as pessoas têm isso, o quê? Particularidades, né? É o quê? Por exemplo, uma pessoa nasce e ela vai ser boa em matemática? Ou não, ela vai ser ruim em matemática. Ou bola, por exemplo, você dá uma bola para uma criança, você tem, vamos supor, dois filhos, você dá uma bola para os dois, um vai ficar o dia inteiro jogando e vai ficar bom, e o outro vai furar e jogar no vizinho, sabe? Isso tem a ver com as particularidades da pessoa, sabe? Então, isso acontece com todo mundo, né? Então, vai ter gente que sim, tem afinidade para a música, vai ter mais facilidade, e tem gente que não. Tanto é que você sempre vê que família de música, que eu falei aqui, eu já estou falando sobre família de música faz tempo, né? Mas sempre tem aquele filho que não toca, sabe? Aquela pessoa que não se interessou. É extremamente comum, né? Não é todos os filhos de música, geralmente o cara tem três, tem um outro ali que não se interessou muito, foi fazer outra coisa, né? É bem comum acontecer isso, e o que prova também que não é só dar o estímulo, né? Tem gente que tem mais pré-exposição, tem gente que tem menos exposição. Bom, vamos seguir com o podcast. Tipo, não tem algo, talvez até tenha, mas assim, não tem uma conclusão científica de que ouvido absoluto, de fato, é algo tipo, que é como eu aprendi, não sei se foi como você aprendeu, eu aprendi assim, aprendi que ouvido absoluto era, tipo, tinha gente que era o Jedi, e que tinha ouvido absoluto, The Chosen One, e tinha pessoas que tinham ouvido relativo, que podiam ser muito bons músicos, inclusive, é bom dizer para as pessoas que não sabem exatamente o que é ouvido absoluto, não é que o cara que tem ouvido absoluto necessariamente, ele vai ser um músico melhor ou pior, o cara que tem ouvido absoluto, ele tem uma capacidade de ouvir as notas, mas não quer dizer que ele vai ser um músico, todo mundo que tem ouvido absoluto é melhor do que quem não tem, ou vice-versa, não é bem assim, né? A parada. Sim. Mas enfim, e aí, isso que você falou faz todo sentido, porque eu acho que o... Pois é, geralmente, não tem nada a ver com tocar bem ou não, acontece que geralmente quem tem ouvido absoluto toca bem, porque teve contato desde cedo, a maioria é isso, é pessoa que treinou muito música, toca muito bem, e acabou treinando muito ouvido também, e provavelmente começou cedo, então, não é obrigatoriamente, mas assim, tem grande chance de quem tem ouvido absoluto tocar bem, porque treinou muito, sabe? Então, quase sempre isso acontece, né? Mas não é isso que faz a pessoa tocar bem, isso é consequência da pessoa tocar bem, porque conforme eu fui me desenvolvendo musicalmente, o meu ouvido foi desenvolvendo junto, então, é o que que vem primeiro, não é porque a pessoa tem ouvido absoluto que ela toca bem, tem muita gente que tem ouvido relativo e toca bem pra caramba, e o ouvido relativo, ele é mais treinável, ele é mais fácil de praticar, então você deve praticar ele primeiro, você deve priorizar ele, certo? então, tem que priorizar o ouvido relativo, e isso vai ajudar a tocar melhor, e tocar melhor vai ajudar também a desenvolver musicalmente e tal, mas também pode treinar um pouco do ouvido absoluto, qual o problema disso? Eu vejo várias pessoas que são afinadas assim, que não são músicos mesmo, sei lá, sua tia, sobrinho, não os seus tios, porque são todos músicos, mas assim, uma família normal, não o seu tio, que é tipo Luiz Gonzaga, mas assim, pessoas que não estão, você pede pra cantar uma música, as pessoas vão buscar a tonalidade, se elas tiverem minimamente uma afinação ali, elas vão buscar a tonalidade da música original, e muitas vezes elas acertam, isso é muito louco, cara, e aí, esse aqui é o ponto, isso é mais comum do que parece, muita gente consegue memorizar os tons das músicas dessa forma, imagina se essa pessoa que já acerta, de memória, acordou e sei lá, canta a música X lá, que você gosta muito, e ela já lembra mais ou menos daquele tom, assim, é muito comum um dia de acontecer isso, eu vejo isso por alunos meus, o cara vai cantar um negócio assim, o cara nunca cantou profissionalmente, nada disso, ele vai cantar um negócio, você pede pro cara cantar, ele tá no tom, muitas vezes, já tá no tom da música, inclusive até engraçado, porque daí eu falo pra eles, nossa, mas se tá no tom certo, daí ele, é, o tom da música, eu esqueço. Então, eu acredito que já nasce justamente por isso, assim, eu, eu, eu nunca li nenhum estudo sobre isso, eu tô falando por mim, porque eu vejo que, grande parte dos cantores, isso, ah, ah, é verdade, perdão, eu percebi que, boa parte dos cantores, assim, quando ele vai puxar uma música, pra cantar, tipo, sem instrumento, sem nada, ele sempre puxa meio tom abaixo, ou meio tom abaixo, ou meio tom acima, mas, tá próximo, ah, próximo, é, sempre próximo, não, quando é no tom, assim, às vezes, se pedir pra cantar de novo, não faz, sabe, aham, 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 eu, eu sempre percebi isso, mas, sabia que tem, ah, eu discordo um pouco, eu acho que bastante gente consegue pegar do nada, assim, e puxar a música, eu discordo um pouco dessa parte, e eu acho que até não músicos conseguem fazer, esse aqui é o meu ponto, até gente que não sabe, gente que, claro, não é qualquer pessoa, né, tem gente que tem bastante limitação, em relação a tom, a nota, mas acho que toda pessoa que é atenta, que gosta de cantar olá, gosta de, e tem o conhecimento da própria voz, acaba cantando, geralmente puxando nos tons, originais, perto ali, é difícil errar por, por muito, assim, né, tipo, sei lá, uma terça maior de distância, pra quem canta mesmo, né, e se o cara tá acostumado com aquela, aquele negócio, assim, e, e, porque tem a questão da memória muscular, né, pontos de ressonância, o cara, às vezes, são ajustes que não é só o som, e outra coisa interessante, sobre, sobre, sobre voz, né, e sobre afinação, sobre isso que a gente tá falando, uma coisa que eu fui num médico recentemente, e ele me disse, né, cara, que foi feito um estudo, relacionando as disfonias vocais, as disfonias, que são problemas vocais, então, pessoas com edema, pessoas que tem, já tem aquela voz mais louca, ou, sabe, pessoas que tem algum problema vocal crônico, assim, né, e eles fizeram um estudo, relacionando, essas disfonias, com percepção musical, e, cara, faz todo sentido, e é muito, muito interessante, da gente pensar como, puxando as sardinhas pro canto, mas eu acho que o canto, né, todo mundo gosta, já viu o seu agudo ali, do André Matos cantando, é, mas acho que, é assim, o estudo era assim, tipo, pegaram as pessoas, colocaram, é, um grupo de pessoas que é cantor, cantoras, um grupo de pessoas que, é, não é, mas, não tem disfonias, ok, e um grupo de pessoas com disfonias, ok, e deram, tipo, sei lá, tocou, uma nota grave, e uma nota aguda, coisa bem, bem bobinha, assim, sabe, toca uma nota grave, uma nota um pouco mais aguda, aí vai, vai, né, vai aproximando, né, fica um pouco mais difícil, né, de saber, e o cara tinha que falar, ó, essa aqui é mais aguda, essa aqui é mais grave, né, sim, e aí, bom. Esse é o teste mais básico de percepção que existe, né, é você tocar duas notas e o cara só tem que falar se foi um movimento ascendente ou descendente, é uma das coisas mais simples de todas, mas você consegue comprovar que muita gente, às vezes tem um negócio que se chama amusia, o que que é amusia? É a completa incapacidade de aprender música, e existe isso, eu nunca encontrei aluno com isso, porque todo mundo conseguiu desenvolver de algum grau, mas existe isso na ciência, eu vi que tem artigos que falam sobre isso, e tem tudo a ver com o que eu falei sobre o cachorro cego no começo do vídeo, tem tudo a ver com o que eu falo, que minha prima falou ali no áudio sobre, e tem tudo a ver com o que o Rafael falou também sobre o desenvolvimento do cérebro, né, então é o que? Provavelmente alguém que não foi estimulado pra poder usar, mas qual é o problema nesse caso? Ele não tem a ferramenta, né, que é a voz, pense o seguinte, a voz é nosso principal instrumento, ele é o que nasceu com a gente, né, então o nenê ele tá lá no berço, ele tá berrando, ele tá, agora imagina se o bebê nasceu mudo, então ele não tá treinando a vocalização, o que nos deixou inteligente, depois podem pesquisar isso, na ciência o que dizem é o seguinte, por que que a gente ficou inteligente, o ser humano ficou inteligente, porque a gente começou a falar, sabe, então você pode reparar, por exemplo, como o papagaio é inteligente também, porque ele tem uma ferramenta ali, que faz o cérebro dele ser estimulado desde quando ele nasce, né, a gente muito mais, então a quantidade de fonemas que a gente consegue emitir, é o que deixou o ser humano inteligente, tanto é que se você, por exemplo, vamos supor, você nasceu surdo, e você não foi alfabetizado, não acontece nada com você, você não tem estímulo nenhum, você vai ficar extremamente limitado, cerebralmente, porque precisa desses estímulos, pro cérebro crescer, e isso acontece na infância, então, o que faz a gente ser inteligente, é a gente falar, é a gente cantar, é a gente fazer os sons, então pensa no bebê, quando ele tá lá fazendo aqueles barulhinhos, ele tá treinando o instrumento dele, ele tá tentando tirar uma música ali com a voz dele, claro que às vezes não é uma música, não é uma música, nossa, tá foda, São Paulo tá foda, e, aí é isso, ele tá o que? Tentando emular alguma coisa, ele tá ouvindo as coisas e reagindo aquilo, tá tentando dominar a ferramenta dele também, então, gente que nasce com disfonias, que é o que ele falou, então, geralmente, você pode, depois da vida, ficar roco, e continuar sabendo cantar, porque você já treinou na infância, mas se você já nasce, por exemplo, com problemas vocais sérios, tem grande chance, depois você ter a musia, que é a capacidade de ter percepção musical, nesse caso, você fica daquele jeito que eu falei, né, música e furadeira é a mesma coisa pra você, né, tem gente que tem isso, mas acho que é um pouco raro até, eu nunca tive aluno, assim, tive aluno com bastante dificuldade, tive aluno com facilidade, é aquela coisa que existe, né, existe gente que não tem dificuldade, existe gente que tem facilidade, mas nunca vi gente que era completamente incapaz de aprender isso, eu nunca vi. Que bom que os profissionais, os cantores acertaram mais, aí em segundo lugar, vieram, assim, muito longe dos disfônicos, os que não eram disfônicos, mas não eram, mas eram leigos, e os disfônicos, cara, a percepção, muito, muito ruim, assim, muito ruim, então é muito louco, porque cantar a parada, você conseguir reproduzir aquele som, na sua voz, mesmo que você não seja um cantor, que você não fique cantando, mas só de você conseguir, fazer aquele, como diz a minha mãe, fazer o nananã da música, só de você conseguir fazer o nananã da música ali, de você conseguir ter, você não ter uma voz que não sai, que não funciona, você escuta melhor, é bem interessante, bem interessante, e esses fatores, pra mim, eles se somam nessa coisa do dom, nessa coisa do, nessa eterna, o que é dom, o que não é dom, o que é estudo, eu acho que, são muitas, muitos fatores, que vão entrar, então esse é um deles, sei lá, o cara nasceu, num lugar onde ele tinha que falar alto, porque trabalhava numa fábrica, desde cedo, e isso fez com que a voz dele se prejudicasse, aí, isso fez com que ele, tivesse menos percepção musical, tivesse menos talento, pra aprender, sei lá, oboé, entendeu? Então ele tem menos talento, no oboé, do que o outro, só que é talento, que nasceu, não, é essa trajetória de vida, ah, mas aí tem a genética, tem a genética também, a genética contribui, mas acho que toda essa, são muitos fatores, são muitos fatores, mas tem um lado bizarro, de ter ouvido absoluto, um deles é, por exemplo, se eu for na não, na verdade a Roland tem, que é a eletrônica, mas por exemplo, teclado eu não consigo tocar com transpose, ah, deve dar um nó no cérebro, é horrível tocar com transpose, e a vida inteira eu achei que eu tinha ouvido relativo, mas se você colocar só meio tom, e ficar bastante tempo tocando, uma hora acostuma, o que é bem ruim também para o ouvido, eu acho que é prejudicial fazer isso, o ideal mesmo é você pensar que você está em outro tom, e, aliás, não usem transpose, hein galera, não usem, devia proibir isso, devia ser considerado crime, usar o transpose, mas, pô, é horrível, imagina você toca o negócio e sai uma terça acima, putz, tá doideira, imagina, é que nem o baixo, pega o baixo, afina ele um tom abaixo, afina ele, solta tudo as cordas, vou perceber na hora, primeiro que as cordas vão estar mole, mas segundo que vai sair outro som, na hora que eu tocar um misão, sair um ré, eu vou perceber na hora, sabe, tipo, eu acho que, quem é que conseguiria perceber isso? Você consegue perceber isso, e acha que não tem ouvido absoluto? Ah, dá demais, eu não consigo tocar um fastoído e sair um dó, sabe, que nem, eu vi que você usa afinação, meio tom abaixo, é, eu não conseguiria nunca tocar nisso aí, não, não, essa daqui tá afinada, deveria tá, né, deixa eu ver, tá, ou, ah não, tá, não, então, isso acontece, quem tem ouvido absoluto, de vez em quando, acaba dando uma erradinha, então, ou ele confundiu ali, não sei, mas eu conheço bastante gente que tem ouvido absoluto, que de vez em quando, erra um pouquinho afinação, por exemplo, se acordar e cantar, já, acorda e canta, às vezes, sai um pouquinho fora, tem gente que não é perfeito, aí tem vários graus, mas é gente que gabarita, você cai uma moedinha no chão, o cara fala que não é, mas, assim, às vezes, na hora de lembrar de alguma coisa, assim, dá um bug, e eu já vi, várias pessoas que tem ouvido absoluto, errando por meio tom, por isso que eu também não gosto dessa palavra absoluto, porque parece que daí a pessoa não pode nunca mais errar, o que você tem que ter a altura das notas memorizado, só que, assim, vamos supor, em 100 dias lá no ano, uma hora você errou, ah, então não é absoluto mais, porque absoluto tem que ser 100%, vírgula lá, zero, 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 não é assim que funciona, essa palavra, não adianta a gente apelar a literalidade dessa palavra, eu já vi muita gente que tem ouvido absoluto, às vezes dando uma erradinha aqui, uma erradinha ali, mas é muito raro também, os caras muito mais acertam, 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 pega de ouvido, toca na hora, toca uma melodia lá, repete, ah, caiu a moedinha, o cara fala que é, manda cantar, o cara acerta, aí um certo dia no ensaio, você tá com o instrumento desafinado, alguma coisa assim, aí o cara às vezes acaba caindo, então, esse é mais um ponto que às vezes acaba acontecendo. Tá na afinação normal, não, tá em mi mesmo, mas, por exemplo, muito guitarrista usa, né, afinação. Eu uso, eu tenho um set de guitarras em ré, um tom abaixo, e outro set em mi, né, mi bemol não, mi bemol não, já tive também, mas, hoje eu, então em ré, e os últimos discos do Angra, os últimos album, a gente vem gravando tudo em ré, o Secret Garden, acho que inteiro em ré, o Homem em ré, e assim, todas as músicas estão um tom abaixo, né, exato, uma das coisas que é difícil você, que de cara você já, vamos dizer, o fã quando vai ouvir, já sente uma grande diferença, né, o cara tá acostumado, que as músicas, eu acho que sente, 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 porque ele não sabe explicar, não acho que ele saiba explicar, mas naquele universo sonoro, o cara tá vendo que tem diferenças, né, de ti. Se você muda o tom de uma música, e mostra pra um leigo, ele percebe a diferença, tipo, se eu pegar, por exemplo, que nem o caso da minha mãe, ela canta uma música num tom, eu falava, vai mãe, canta aqui, tocar um tom totalmente errado, vai, tenta, ela não vai conseguir achar, ela vai ficar perdida, porque ela tem a memória daquele tom na cabeça, então, as pessoas leigas percebem mudança de tom. Lembrios e regiões de tom e tal, né, é até doido, porque a gente teve também discos em mi bemol, você tá trabalhando o mi bemol, que é um tom, por mais que você seja aberto ali na guitarra, é um tom cheio de obscuridade. É que nem a harmonia do Guns, né, você pega Guns N' Roses lá, é só ré bemol, lá bemol, dó bemol, parece que você tá tocando jazz, só que na verdade, é tudo usar cordão aqui, assim, só que meio tom abaixo, né, e você engana o ouvido às vezes um pouco, isso aí você pode, pode ser tapeado por isso, o problema é que eu já ouvi muito, então eu já tenho na cabeça também esses tons. Não, na música erudita, o mi bemol menor, é um, é um tom obscuro. Sim. A sensação dele é outra do mi menor. Do mi menor, né. Desde o cabo bem temperado, cada tom tem sua cara. Sim. Não é verdade? Verdade. Mas é, é, é engraçado. Também tem vezes que eu acordo, tipo, eu vou, eu acordo, vou escutar uma música, às vezes eu escuto tudo semitonado. Ah é, porque eu tô cansado. Isso tem a ver, claro, porque isso é outra coisa. O timpano, ele às vezes tá mais molinho, assim. Tem dia que você acorda um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, é muito difícil saber. É muito difícil saber. E eu já vi gente que tem ouvido absoluto, das vezes, tá nesse dia aí. É comum, acontece. Daí você vai falar, pô, então o cara não tem ouvido absoluto. Cara, você vê que ele tá falando que ele tem, que ele nasceu com isso e tal, mas tá comprovando todas as coisas que eu tenho observado aqui e tudo mais. Eu tô achando bem legal esse papo, bem interessante. Aliás, um parêntese, hein? Esse cara toca, hein, velho? Nossa, velho, eu vi o programa inteiro, eu assisti o programa inteiro. Esse cara toca demais. Muito louco. Tudo pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Pra baixo. Pouquinho ou pra baixo. Na maioria das vezes pra baixo. Ó, por exemplo, eu acho que, por exemplo, ou se a gente fala, no, 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 no. É, isso meio que anula aquele argumento anterior, né, que o cantor erra pra baixo, né? Isso, né, acaba colocando todo mundo no mesmo palaio, né? Então, é isso. Ouvido absoluto é mais comum do que a gente imagina. E vamos tirar essa palavra absoluto, mas vamos aprender as alturas das notas e a gente vai melhorando cada vez mais. Não procede essa história de que é genético, tá? Eu acho que a predisposição pode até ser. Uma predisposição geral, de fatores, né? De vários. Isso é aquela coisa que eu falei do futebol, do xadrez e de qualquer coisa, né? Predisposição existe. As pessoas são diferentes. Então, vai ter gente que vai ter mais facilidade pra uma coisa, vai ter gente que vai ter mais facilidade pra outra. E eu digo mais, vou expandir isso ainda. Dentro da música, vamos supor, é... Tem lá dois irmãos, teoricamente, com a mesma genética, tal, filho dos mesmos pais, só que um vai ser... Os dois vão ser músicos, os dois vão ser bons. Olha só, os dois têm a predisposição pra música, mas um é mais para o ritmo, ele acaba virando um músico que vai tocar coisas mais rítmicas. O outro não, ele é mais das harmonias, coisas mais... Entruncadas dentro da harmonia. Então, dentro da própria música, pode ter o cara que ele tenha facilidade pra memorizar as alturas, né? Então, dentro da própria música, né? Porque a gente sempre fala isso, o cérebro, ele tem as inteligências, né? Então, inteligência espacial, inteligência linguística, tá? Mas dentro dessas inteligências, deve ter ramificações. Então, mesmo dentro da música, deve ter gente que tem mais facilidade pra desenvolver um tipo de ouvido ou outro tipo de ouvido, ou um repertório, ou até outro repertório. Vai saber isso? Ainda não temos, acho que como comprovar, mas eu acredito que seja plenamente possível. Faz sentido, né? Por que famílias de músico erudito tem mais crianças com ouvido absoluto? Porque são treinadas desde pequeno. Isso, exatamente. E tem muito a ver com a sua capacidade de memorizar o som. Exatamente. O que a gente tava falando de o cantor, seu aluno, vir cantar, ou não, né? Ou não conseguir, tem a ver com essa memória. E isso me atrapalhou muito, porque eu acho que eu tenho boa memória pra som. Mas, por exemplo, eu não afinava com afinador eletrônico o meu violão. Olha, que da hora, velho. Eu afinava, pegava o lá, seja qual for o lá que tava dando lá, seja qual for a frequência. Aí que tá, mais um ponto. Esse lá, ele é inventado. O sistema do lá 440 é uma coisa que surgiu no século XX. Fizeram uma reunião de vários países, ó, galera, vamos padronizar isso aí que tá uma bagunça. E aí, unificaram, sabe? Tipo, é que nem unidade de medida. Então, o lá, se você pegar o lá antes, por exemplo, tem o lá do verde, que era 432 hertz. Você vai ter o lá, esse lá, ele vai variando. Pode estudar a história da música, você vai ver que cada época tem um lá, que é uma frequência mais ou menos ali que a galera vai falando. Então, aliás, tem época que nem se sabe, né? A galera não sabia midihertz. Então, esse lá, ele vai variando ao longo da história. Isso que ele falou, acontece. Muita gente afina de ouvido, você lembra mais ou menos o lá. Então, tem dia que ele vai ficar um pouco pra cima, um dia um pouco pra baixo. Ele considera isso prejudicial pro ouvido dele, porque ele ficou variando esse lá, ele acabou não fixando. mas não sei se não se foi prejudicial, porque ele ficou praticando isso, sabe? Ele fez um treino, que é tentar lembrar o lá, Porque quem usa o afinador nunca faz esse treino. Quem usa o afinador fica olhando o ponteirinho. Quem usa o diapasão até usa o ouvido, mas usa o ouvido de maneira relativa. Então, ali ele treinou um pouco pra fixar. Eu imagino que o Rafael consiga lembrar várias músicas de cabeça no tom certo. Consiga, se a gente fizer um teste com ele, com certeza, eu imagino que ele vai acertar bastante coisa, assim, sabe? Imagino que não deve ser o caso dele acertar 100%, senão ele teria feito vários programas mostrando isso, né? Geralmente, quem é muito bom nisso adora dar showzinho, e fala, ah, isso aí, não sei o que lá, isso aí, não sei o que lá. E por aí vai. Mas, assim, com certeza ele acerta bastante coisa. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pontuar, ouvido absoluto é em relação às notas, só que as notas são inventadas. Que nem ele falou ali, o sistema temperado foi uma coisa inventada, foi uma coisa inventada no século XVI. Então, até ali, as notas, as distâncias das notas eram variáveis de acordo com o tom que você estava tocando. O lá 440 também é uma coisa inventada. Então, agora, para pra pensar uma teoria do ouvido absoluto, aquela teoria pura, assim, que ou você nasce ou você não nasce e você tem que saber as notas de cabeça. Tá? Como é que um árabe faz isso? Será que o árabe sabe os comas? E a pessoa na Idade Média, será que ela teria um ouvido absoluto 440 ou 432? Ah, é 432. Tá, então é porque ele teve treinamento em 432. Ah, não, o árabe, ele vai saber os comas, sim, porque ele teve treinamento no coma, ele teve contato com o coma, com a música, com quartos de tom antes, e então ele acabou treinando isso, ou então não, ele só sabe os tons mesmo, não sei, não sei como é que funciona o ouvido absoluto, né, em diferentes culturas que não se tem o sistema temperado e nem o lá 440. Como é que seria nesses lugares? Eu, se alguém souber alguma informação sobre isso, coloca aí, que é uma dúvida que eu tenho e eu acho que seria bem interessante também da gente conseguir responder. Porque varia e afinava o resto das cordas e continuava tocando. Violão, né? Quando eu comecei a tirar a música na guitarra, passou a ser um pouco mais importante afinar de fato, porque você tá ouvindo a música. Mas mesmo assim, quando você botava o vinil, o vinil do Van Halen, por exemplo, em vez de botar a afina 440, você não consegue tocar isso. Putz, isso é uma bosta, né? Quando você vai tirar uma música e ela tá desafinada. Todas do Tears for Fears são assim, tem aquela Kiss from a Rose do Seal, uma vez eu fui tirar, putz, cara, não bate a afinação, você tem que afinar tudo pra ela, fazer cover disso, é mó chato. Mas eu vou dar uma dica pra vocês aqui, vai no YouTube e põe assim o nome da música e põe em Correct Pitch. E aí você vai ouvir ela no tom certo, sabe? Sempre teve alguém que arrumou essas músicas aí, tá? Sempre tem alguém que arruma. Exatamente. Porque fica outra afinação, tem que dar umas ajustadas. Isso vai fudendo, né? A memória. Eu falei que ia falar menos palavrão, mas... Vai estragando um pouco essa memória do tio. E fala de novo. E fala de novo. Isso vai fudendo. Porque se o Lá que foi referência pra minha vida inteira é um grupo de frequências. Sim. Entende? Diferente daquele que o Lá sempre foi uma frequência X e que quando tá desafinado você chama o cara o especialista. É, isso aí não sei exatamente. Não tem como opinar. Eles têm afinar o instrumento porque ele estar afinado é importante, entendeu? Sim. Se você é de uma família que tem essa cultura que... Pô, e cultura da sanfona, né? Tudo afinadinho, tudo perfeito. Quando tá desafinado o cara vai lá e manda regular o instrumento, né? Então, é que nem piano, né? Quando tá desafinado você tem que mandar alguém afinar, né? Não dá pra ficar tocando com ele desafinado, né? O violão dá. Esse é um ponto que ele falou importante. Achei legal. Os instrumentos estão afinados direitinho porque o lá é o lá o dó é o dó ajuda a criar essa memória, entendeu? Interessante. Interessante. Gostei do papo, hein? Gosto do Amplifica, sou fã. E aí? Será que não rola um Renatão no Amplifica? Galera, vai lá nos comentários dos caras enche o saco deles manda no Instagram inbox, assim. Falou, galera? Chama o Renato chama o Renato aí pra explicar melhor essa história. Tá bom? Então é isso. Obrigado quem ficou até o final. Muito obrigado. deixa seu like, compartilha, curta. Valeu. Até a próxima.